Um grupo formado por gestores públicos, empresários, analistas do SEBRAE e de profissionais ligados à área do esporte está finalizando o diagnóstico do esporte e o calendário esportivo da região. Um projeto que irá beneficiar várias cidades do interior do Rio, que começou no ano passado por meio do Lidera Rio nos Esportes. Veja só. Foram sete meses colhendo informações e discutindo ideias até a elaboração de um calendário de atividades esportivas. Os 12 municípios envolvidos nesse projeto não serão beneficiados apenas no segmento esportivo. Boa parte da cadeia econômica dessas cidades será movimentada. E esse grupo identificou que uma das ações interessantes a ser feita aqui na região seria a elaboração de um calendário onde pudesse unir os esportes, os eventos mais importantes de cada município de forma a atrair turistas, de forma a trabalhar a cadeia produtiva dos esportes, lojas, patrocinadores que é de fundamental importância para esses eventos, clubes, atletas, professores de educação física. A iniciativa do SEBRAE foi perfeita até no sentido de estimular, quando você for fazer um evento em uma cidade dessa você consumir o produto produzido também na cidade, porque existe um levantamento do que essa cidade pode produzir em termos de materiais que o evento vai precisar. Segundo o secretário de esportes de Nova Friburgo, o projeto irá incentivar novos talentos. Então nós temos realmente um sucesso muito grande de vários atletas de renome até internacional que tem nascido berço aqui em Nova Friburgo. Eu acho que esse é um trabalho de muitas partes e que tem focado num único ponto. O sucesso do esporte, o sucesso de Nova Friburgo. Tanto para a população quanto para os atletas das cidades do interior, essa é uma ótima notícia. Tudo que motiva a saúde, tudo que traz benefício para a gente, é válido. Só tem a crescer, a gente só tem a ganhar. Olha, um projeto excelente. O lançamento do diagnóstico e do calendário do esporte vai acontecer dia 14 de abril em Nova Friburgo às 9h30 da manhã no auditório do Senai, que fica na rua Prefeito José Eugênio Miller, 220 no centro. O evento é gratuito e aberto ao público. E mais informações, o telefone está aí, 2523-6908.